Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Sétimo dia desta campanha de oração fortíssima. Sétimo dia. São 28 dias, ou seja, 4 vezes 7. Sétimo dia, terminamos o primeiro quarto da nossa campanha de oração. E já são muitos testemunhos, muitas pessoas aqui com portas abertas, causas na justiça, pessoas que tiveram liberação de respostas. E eu digo para você, é o primeiro dia que você está aqui? Quem está o primeiro dia, coloque aí. Eu digo, se prepare, você vai experimentar muitas providências na sua vida. Quem está aqui há sete dias junto comigo, coloque aí nos comentários. Quem está aqui comigo há sete dias, coloque aí nos comentários. Bem-vindo, bem-vinda. É forte, é poderoso que nós vamos rezar aqui juntos. Se prepara. E eu vou te entregar um testemunho. Mas antes de entregar o testemunho, eu quero te dizer que você que está aqui, eu, mesmo você que chegou pela primeira vez, todos nós agora que vamos fazer essa campanha de oração estamos sob uma palavra profética. E a palavra é o tema da campanha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Toma posse para a tua vida. Se você toma posse, escreva, diga. Começa um tempo de conquistas. Escreva, diga. Começa um tempo de conquistas. Escute esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu vim aqui testemunhar o meu primeiro milagre da quaresma de São Miguel. Recebi a resposta do advogado, relatando a conclusão do processo. Até ele ficou impressionado. Pois tinha dito que seria aproximadamente dois anos para resolver. E em menos de três meses, meu irmão, nós conseguimos. Eu falei para ele que eu sou combatente. E que o meu advogado é São Miguel. Logo eu venho deixar mais testemunhos. E eu quero dizer para você que eu vim para a batalha na certeza da vitória. E é só o começo. Obrigado por todos os seus ensinamentos. Recebi meu aviãozinho no momento mais delicado da minha vida. E eu nunca mais vou deixar de ser combatente. Peço que não diga meu nome em relação ao processo. Mas eu sou de Petrolina, Pernambuco. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. Bendito seja Deus. Olha que forte. Que porta que foi aberta. Eu estou dizendo para vocês. Isso me traz uma pessoa que está aqui. Escute você que está com esse processo travado. Não sai do canto. Há anos a coisa não anda. Você vai lá. Você vai falar. Você vai movimentar. É a parte do agir. Ah, Geraldinho. Eu não vou fazer porque não adianta. Já fiz tudo. Exatamente. Obedeça. Faça isso que eu estou te dizendo. Mexa. Movimentes. Porque quem vai fazer o que você não pode é Deus. Mas é preciso desse movimento daquilo que você pode. Que talvez você ache que não influencia em nada. Que talvez você sinta porque outras vezes não deu. Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Esse processo vai movimentar. Esse processo vai destravar para honra e glória do Senhor Jesus. Você toma posse. Vamos rezar juntos agora com muita fé. Com muita confiança. Mas antes eu quero pedir a todos um grandioso transbordo. Precisamos chegar e alcançar o maior número de vidas possíveis. Você que está aqui, pega o celular, desativa agora o bate-papo. Dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino e clica na mensagem todas. Vinha na seta de compartilhar. Pega o link. Vai no WhatsApp. 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Iluminou, compartilhou, evangelizou. Fez isso para tudo. Que agora começa a poderosa campanha de oração. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai, Criador do céu e da terra. Nos colocamos em Tua presença para clamar em nome de Jesus. Tu que disseste, pedi e recebereis. Matei-vos será aberto. Buscai e encontrareis. Em vossa divina providência. Inclinais seus ouvidos ao meu humilde clamor. Para virei socorro da minha necessidade. E agora você vai fazer um compromisso. Um compromisso de orar. Um compromisso de agir. Porque os comprometidos se destacam. E eu te digo sobre providência. Se você não está comprometido, nem adianta prosseguir. Porque é preciso estar. Geraldo não estava. Esteja agora. É decisão. É só uma decisão simples. Toma essa decisão e diga. Eu me comprometo em orar e agir. Durante 28 dias. Nós vamos estar todos os dias. Até o dia 29 de outubro. Nós vamos estar. Ou melhor. Até o dia 27 de outubro. Nós vamos estar todos os dias. Começamos no dia 30. Todos os dias. Firmes. Nesse mesmo horário. Todo dia. Orando. Ao terminar. Durante esses dias. Você vai ter várias inspirações e ideias. Coloque em prática. Amém? Se comprometeu. Reze comigo. A porta que Deus abre. Ninguém fecha. Ouve a minha prece. O Pai amado. E fazei que por vossa misericórdia. Eu obtenha a graça que tanto necessito. Abri para mim esta porta. Faça agora o pedido. A graça que você tanto necessita. Levante agora esse clamor. Levante esse pedido. Qual a tua intenção. Presente agora, Senhor, se for da tua santa vontade. Por bem a salvação da nossa alma. Nos conceda esta graça que agora vos solicitamos. Porque cremos e cremos ser em mente. Que aos homens estejam impossíveis. Mas que para Deus nada é impossível. E reze conosco. Senhor, suple todas as minhas necessidades. Em todas as áreas da minha vida. Segundo a sua divina providência. Antecipadamente já agradeço. Por sua abundante providência sempre presente em minha vida. Deus seja louvado. E o demônio acorrentado. E agora você vai fazer comigo a oração do Ângelus. Reze. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte. A glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, o Senhor nosso. Amém. E reze comigo agora, clamando pela providência financeira. Ó Deus, Criador do Universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Você vai apresentar agora um pedido específico na tua vida financeira. Talvez a compra desse carro, dessa casa, deste bem. O destravar desse processo na justiça. O recebimento desse valor. Esse bom emprego. O crescimento desta empresa. Reze. Este concurso. E diga assim, que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Derrame sobre mim. a tua divina providência para que eu veja a tua glória manifestada em minha vida e proclame a tua misericórdia Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não nos faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não nos faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não nos faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não nos faltará Deus provê A sua misericórdia não nos faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos livre de todos os males, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diga bem forte, amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, 20 horas em ponto, eu e Débora estaremos aqui de volta, rezando juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Porque família que reza unida, permanece unida e vence unida. Tá certo? Vamos exá-juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero você, nessa unidade, vivendo esta bênção conosco. Também quero te pedir algo. Nós conquistamos a terra prometida e é tempo de avançar. Faça sua oferta de amor aqui na mensagem fixada pelo Pix da Comunidade Missão Resgate. Eu sou multiplique na tua vida. Nunca te falte, sempre te sobe e seja abundante. Amém? Agora dá o like no vídeo. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envie pra cinco pessoas. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu.